Fala galera, 15ª rodada do Brasileirão e eu estou aqui para lembrar, mesmo de longe com o meu manto do Flamengo, para lembrar você que tem bolão coluna do Flamengo. Flamengo e Vasco, hora de enfrentar os vices novamente e a gente quer saber o seu palpite. Lembrando que o primeiro que comentar aqui embaixo é acertar o placar exato e os autores dos gols do Flamengo, tem que ser as duas coisas, o placar exato e os autores dos gols do Mengão, leva uma camisa do coluna do Flamengo na faixa. Eu vou dar o meu palpite, Vasco é freguês, a gente sabe disso, para mim vai ser Flamengo 2x0, gols de Gerson e Everton Ribeiro, Gerson e Everton Ribeiro, Flamengo 2x0. Chame seus amigos, comente aqui, não perca tempo, venha participar do Bolão conosco, os meus amigos eu já convidei, agora a gente vai ouvir o palpite deles. Saudações ao Brunelho. Fala galera, meu palpite para esse Flamengo e Vasco é Flamengo 4, Vasco 0, gols de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pablo Mari e Bruno Henrique, valeu! Fala galera, aqui é o Léo e para Flamengo e Vasco, aposto aí em 2x1, gols do Bruno Henrique e do Gerson, valeu! Alô pessoal, para mim 3x1 para o Flamengo, vamos lá, Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta, Arrascaeta que se amarra e faz gol no Vasco, né? 3x1 Mengão, valeu! Rafa Benida aqui, tamo junto! Fala galera, Bolão do Colônia do Fla, Ricardo Zogbi na área, palpite para Vasco e Flamengo, 3x0 Mengão, 2x0 do Gabigol e 1x1 do Bruno Henrique. Meu palpite para Flamengo e Vasco é 2x1 Flamengo, gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. Flamengo e Vasco, desejo é uma goleada retumbante, mas a realidade vai ser um 2x0 e o jogo vai ser um pouco violento, a gente tem que se preocupar com isso. Com certeza o Bruno Henrique faz gol e o outro vai ser do Gabigol que deve voltar. Fala galera, meu palpite para Flamengo e Vasco é Flamengo, 2x0, 2x0 de Bruno Henrique, valeu! Fala aí galera, Flamengo vai ganhar do Vasco de 3x0, gols do Bruno Henrique, matador de clássicos, Arrascaeta e Gerson, um abraço! Flamengo e Vasco no Mané Garrincha vai dar 3x0 Mengão, gols de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Fala galera do Colônia, Flamengo 2, Vasco 1, um gol do Gabigol e um gol do Bruno Henrique, valeu! Fala galera do Colônia do Flá, palpite para Flamengo e Vasco vai ser 2x1 Flamengo, gols de Bruno Henrique e Gerson. Flamengo 3, Vasco 2, gols de Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Saudações, Rubro Negras! Vasco vai ser 2x0 Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique, falou! Flamengo e Vasco 3x1 Mengão, gols de Arrascaeta, Gabigol e o nosso querido Guaxinim, Ciclope, Bruno Henrique, o rei do clássico. Fala galera, tem clássico no final de semana, mas o Flamengo vai atropelar os vices. 4x0, 2x0 do Gabigol para voltar daquele jeito, um do Arrascaeta e um do Bruno Henrique. Abraço! Fala galera, mais uma rodada do Brasileirão, dessa vez contra o Vasco, nosso feliz favorito e eu acho que vai ser 2x1 para o Mengão. Os gols é claro, Gabigol, nosso artilheiro e Bruno Henrique, o ex-terminador dos clássicos.